Pois é pessoal, me perdoem, teve um probleminha técnico aqui, mas enfim Continuando a mostrar, já há uma segunda fase aqui desse jogo, jogo de boliche Continuando a nossa série de brinquedos inéditos na internet É um jogo de boliche comercializado para se jogar em casa Então essas são as garrafas, também conhecidas como pinos Aqui tem um suporte que prende As bolas que se jogam, que tem aqui no caso, deixa eu mostrar para você aqui Três dedos, onde você coloca os dedos no boliche para jogar, certo? São bolas de plástico, as bolas que são colocadas dentro E está aí, jogo de boliche também comercializado nos anos 90 Acredito que não está na internet ainda Valeu pessoal, Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's Se inscreva nas redes sociais Blog, Facebook, LinkedIn WhatsApp 1699767936 Gmail, Google, Cavallari, sempre com dois L's Fabiano, arroba gmail.com Facebook, Ibrão Preto São Paulo Brasil E aqui no Youtube, Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's Se inscreva, compartilhe e deixe seu joinha que é muito importante Chique na bota, uou! Fique na bota, uou!